Fala amantes do cavalo, frasheres do canal Rosscoach, mais uma vez aqui tentando ensinar um pouquinho e aprendendo muito a cada dia que passa com vocês, tá ok? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a dúvida de muita gente, existe muitos mitos sobre o gagbeat, muitos mitos mesmo, mas também muitas verdades e respondendo a pergunta de vários seguidores do nosso canal, eu vou falar um pouco, tá certo? sobre o gagbeat e a diferença que ele tem também com o bridão, ok? Bom pessoal, e como eu sei que você que está assistindo esse vídeo é um amante do cavalo, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para não perder nenhuma notificação, deixe seu comentário que assim que eu puder responder, eu respondo, ok? Vamos para o vídeo? Bom pessoal, hoje eu vou falar um pouco do gagbeat, ok? Eu achei essa pronúncia, a pronúncia em inglês desse bicho muito feia, significa mordaça, ok? Estive dando uma pesquisada, significa mordaça para mim, acho que não tem nada a ver. Bom, o gagbeat, nada mais, nada menos é do que um bridão, só que um bridão que faz uma ação diferente do outro, ok? Eu vou mostrar para vocês, vou colocar nesse cavalo e vou mostrar para vocês como é a forma correta de você usar esse gagbeat. E existe vários tipos de gagbeat, eu vou mostrar para vocês agora algumas fotos sobre o gagbeat, veja aí as fotos dos vários tipos de gagbeat. Esse aqui é um gagbeat de cabo de aço, por ele ser um cabo de aço fino, ele tem uma ação mais severa do que os demais, ok? Então, eu só uso esse tipo de gagbeat quando eu tenho um animal muito duro, quando o animal está muito duro, ok? E lembrando gente, eu não costumo usar esse tipo de ferramentas em potrinhos que eu estou mexendo, ok? Eu uso somente para corrigir cavalo. E a galera dos moares aí também usa muito o gagbeat, por o ar, muitos deles, certo? Tem uma nuca mais dura um pouco do que a dos cavalos, não todos, mas muito. Hoje já existem algumas que são muito boas direitas, ok? Bom, eu vou colocar no cavalo agora e mostrar para vocês a ação. Muita gente pergunta se precisa tirar essas porquinhas aqui e modificar ele, não. Deixa ele do tamanho que ele vem, ok? O que vai fazer a regulagem é as suas folhas de rédeas. Uma outra coisa, me perguntaram também se o gagbeat pode ser usado com o draw-ray, com o mastigalho. Poder você pode, você só não deve, porque ele tira a ação. Porque enquanto você está puxando o cavalo para cima, a cabeça do cavalo para cima, ou seja, o draw-ray está puxando para baixo. Então você tira a ação do gagbeat, ok? Bom, qual é a diferença entre o gagbeat e o bridão? Se todos os dois no meio da embocadura são iguais. Olha só. Zoom, Juan. Olha só. O gagbeat, quando você puxa o cavalo para baixo, ele corre e prende a nuca do cavalo. Ele faz uma ação muito forte na nuca. Então, quanto mais fininha a cordinha aqui em cima, mais ação ele tem, ok? E aí você usa aquele processo de doma, né? Que é de pressão, cedeu, alívio. Só que o bridão, O bridão, quando você puxa, olha só, quando você puxa o cavalo, ele puxa só a boca, até fica folgado aqui em cima. Só que o gagbeat, o gagbeat, ele tem uma ação a mais. Além dele puxar a boca do cavalo para trás, ok? Ele faz pressão aqui na nuca, ok, pessoal? Veja bem. E o que o cavalo vai ter que fazer? O cavalo vai, para sair dessa pressão, o cavalo vai ter que ceder a nuca. Então, é uma ferramenta que auxilia muito no flexionamento de nuca. Porque eu estou puxando aqui, se o meu cavalo levanta a cabeça, ok? Se ele levanta a cabeça, a pressão é muito grande aqui na nuca. Então, ele cede, ele baixa a cabeça. E ele baixando a cabeça, olha só, eu vou ficar puxando o gagbeat para baixo. Não vou estar puxando mais de encontro aos dentes dele, ok? E ele vai aliviar a pressão da nuca. Por isso, pessoal, o gagbeat é muito usado para correções de cavalo. Tanto cavalo que tem boca dura, vamos falar no popular, boca dura, cavalo que não quer ceder, que não quer parar. Como cavalo que não quer ceder a nuca, eu estou falando isso, cavalos muito duros. Cavalos duros de boca, de uma maneira, em geral. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês sobre o gagbeat, é que existe vários, como eu falei aí anteriormente. Só que esse de corrente, eu uso para corrigir cavalos muito duros, ok? E essa ferramenta, não é a ferramenta para você ficar usando ela aí direto. Isso é uma ferramenta de correção. Você usa, corrigiu seu cavalo, seu cavalo cedeu a nuca, seu cavalo está respeitando um pouco mais a pressão, ok? Está saindo da pressão mais rápido, aí você tira. Isso leva aí de 7 a 15 dias no máximo, ok? Prestando atenção sempre, pessoal, sempre, para não machucar o seu animal, ok? Eu vou montar agora e vou mostrar para vocês um pouco da ação do gagbeat. Você também tem que ter muito cuidado com esse tipo de ferramenta, porque vai ter cavalo, se você colocar um cavalo em um potrinho, ele não está acostumado à pressão na nuca. Então, ele pode reagir de maneiras diferentes. Ou seja, pode ser a ferramenta que for, mas quem manda é a mão do treinador. Você é que tem que saber a hora de dar pressão e a hora de dar alívio, ok? Veja bem, eu já vi muitas pessoas colocarem o gagbeat achando que isso aqui é uma ferramenta milagrosa. Ela não é milagrosa. Nenhuma ferramenta é se você não tiver mão, ok? Então, você tem que ter muito cuidado. Ao contrário do trailhane que eu estava falando no outro vídeo anterior, essa ferramenta você tem que mexer com bastante cuidado, a mãozinha na posição, bastante cuidado porque é uma ferramenta severa. E você pode machucar seu cavalo, tanto traumatizar a nuca com esse tipo de apetrecho aqui, de cabo de aço, como a boca, porque ela é uma ferramenta que ela puxa para trás e para cima ao mesmo tempo, ok? Então, ele vai de encontro aos dentes do animal. E se você soquear uma ferramenta dessa, você pode traumatizar, você pode machucar o dente do seu cavalo, ok? Então, serve para tudo isso que eu te falei. Serve para você flexionar seu cavalo, puxar seu cavalo de lado, tá certo? Puxar seu cavalo de um lado, puxar seu cavalo para o outro. Mas você tem que obedecer os critérios. De mão leve, com o gagbeat, você tem que educar muito a sua mão, ok? Tá certo? Olha só, dá um zoom aqui, Juan. Bem no gag desse. Dá no zoom. Olha só. Observe que é uma ferramenta de uma pressão enorme. O cavalo cede realmente, ok? Mas você precisa ter bastante cuidado, ok? Um abraço forte em qualquer dúvida. Deixe nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Amém.